Bem meus amigos, aqui é o Robson Pisol, vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu gostaria de estar apresentando para vocês um serviço do qual nós concluímos aqui, com muito orgulho e com bastante alegria que eu vou apresentar para vocês um trabalho bem diferente do meu ponto de vista aqui, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai agregar bastante, trazer bastante conhecimento, principalmente para quem está começando agora no ramo da marcenaria. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui uma cozinha que ela tem aqui alguns elementos que são bastante particulares, por exemplo, nós temos aqui o painel ripado, que foi feito de forma manual, não é industrial, se você nem quiser vir filmando alguns detalhes aqui, esse painel nós confeccionamos ele com o próprio MDF, fazendo a colagem da fita de borda de forma manual, não é industrializado que a gente já compra pronto não. Por isso que a gente conseguiu aqui a questão das medidas fazer ao gosto do cliente, tanto a largura aqui da ripa, que ficou com 5 cm, quanto o espaçamento de uma fita para outra que ficou com 18 mm. Então aqui o painel ripado, a gente também trouxe ele vindo aqui para a lateral, o bocão, fazendo o acabamento e o corte em 45 graus. Então tanto o MDF, não sei se está pegando aí, tanto o MDF no 45 graus, quanto também a fitagem da fita de borda, está vendo? Então a fixação, a gente usou a cola instantânea para a gente poder estar prendendo essas ripas. Aqui no final do balcão, vocês estão vendo que lá era um canto, cozinha em erro, mas a gente está não fazendo do jeito tradicional, de ter acesso ao canto, por dentro aqui da mercenaria, né? Desculpa, aqui por dentro, a gente jogou o gaveteiro para o lado externo aí. Outra particularidade também dessa cozinha aqui, que ficou bem legal, né? Aqui a gente usou, olha, nas portas, o padrão Provenção, que seria as portas almofadadas, como os amigos estão vendo aqui. Aqui a gente usou nas portas, tanto no branco texturizado, da Duratex, como no azul secreto, também da Duratex. Então aqui as almofadas de 5 centímetros, no caso 50 milímetros aqui, que ficou o tamanho delas, e também vou deixar no card acima, caso os amigos estão chegando no vídeo agora e ainda não sabem confeccionar a porta Provençal, na nossa playlist tem uma série de vídeos, onde a gente mostra do início ao fim a confecção das portas Provençais. Inclusive, nesse vídeo, é mostrado as portas desta cozinha aqui. Então, quem tiver interesse em aprender a confeccionar a porta Provençal sem emendas, que é um diferencial nosso, entra no canal, o link no card acima, dá para poder acompanhar lá. Por que eu digo sem emendas? Porque aqui é a almofada, nós fizemos ela inteiriça, nós pegamos aqui o 6 milímetros do mesmo tamanho do 15 milímetros da porta, e aí de forma manual, tiramos aqui a parte de dentro, para a gente poder criar a moldura. já aconteceu de várias pessoas virem perguntar se era laca o acabamento, mas não é, é o próprio MDF. A gente está acostumado a ver que na grande maioria, fazem a porta Provençal com ripas de 6 milímetros, fazendo aqui ou ela passando reto ou 45 graus. A gente não, a gente faz diferente, a gente faz ela sem emendas, o que dá um diferencial para o trabalho gigante. Primeiro, que fica mais limpo o serviço. Segundo, que a gente não tem o perigo e o risco de futuramente, de repente, as pontas das ripas virem descolando e aí ficando uma saliência, ou então ficando dente de uma ripa para outra. Fazendo dessa forma, a gente também já evita esse tipo de problema. Ah, Robson, leva-se o dobro do tempo. É verdade, só que isso aqui é um trabalho que é para ficar para a vida toda. Então, por que isso? Justamente porque a gente preza na qualidade do serviço que é feito na hora da confecção. Então, para o lado de cá, onde a gente tem aqui o balcão, onde a gente separa o ambiente, tanto da cozinha quanto da área da sala de jantar, nós jogamos para o lado de cá, então ficou todos os armados e do lado de lá o painel ripado, como os amigos bebiam. Só que a gente tem um outro diferencial também que eu acho que ficou bem legal, aquilo que eu disse. É uma série de possibilidades de acabamentos agregado em um único serviço. Então, por exemplo, essa cozinha aqui, ela foi feita toda tamponada. Então, isso também é um outro diferencial. Então, o fato dela ser tamponada, a gente tem a sensação de que as portas, as frentes de gavetas estão embutidas, quando que na verdade não. É o tamponamento que vem passando para fora. A gente já tem no canal um vídeo do qual eu demonstro uma cozinha tamponada, que foi entregue lá para o nosso cliente júnior em Jumirim. E agora mais essa outra aqui, na nossa região. São poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de serviço. Por isso que eu achei bem legal o resultado final desse trabalho aqui. Gasta-se um pouco mais? Sim. Só que também a questão da qualidade, a questão estética, do resultado final de como é que fica, tem uma diferença enorme. Então, deixa eu estar demonstrando aqui também, algo bem legal aqui, nesse lado aqui da cozinha, a instalação aqui da porta de MDF com vidro, aqui na parte da cristaleira. Então, no canal também já tem uma série de vídeos onde a gente ensina a fabricar esse tipo de porta aqui. Vou deixar o link também na descrição, assim, é só clicar lá. Lá tem uma série de vídeos onde a gente mostra do início ao fim, como é confeccionado esse tipo de porta de MDF. Você pode ver que ela é acabada dos dois lados, tá? Com um subonde que a gente pôde encaixar aqui o vidro, né? Porém, ela é acabada e sem emenda, tanto na parte interna da porta, quanto na parte externa. Então, também é um outro diferencial. Os amigos já perceberam que a gente utilizou aqui, foram as dobradiças com o amortecedor da marca Hard, tá? Porque a gente gosta bastante dessa marca, porque é uma qualidade fantástica. Aqui a gente tem também o micro-ondas de embutir da Brastemp, embaixo aqui o forno, sem muita novidade, mas na maioria das vezes, pelo menos aqui também na região, às vezes é raro a gente ver como é que fica o resultado final do micro-ondas embutido. Então, veja bem, aqui é um micro-ondas de embutir, não é um micro-ondas convencional. Então, por isso essa diferença da parte estética, né? Percebam que esse modelo, tanto do forno quanto do micro-ondas, tem praticamente a mesma largura. Eu vou deixar aí na descrição, o micro-ondas em si, se não me engano, acho que é o único modelo da Brastemp. O forno não, ele tem uma medida, desculpa, um modelo específico. Mas o que eu quero dizer é o quê? Perceba que nesse projeto, a gente tem um alinhamento, tanto do forno quanto aqui do micro-ondas. O nosso cliente se preocupou com isso. Então, por que eu estou dizendo isso para os amigos? Porque muitas vezes quando a gente pega um trabalho para poder montar o seu projeto e vai ser colocado um forno com micro-ondas, fica a dica desses dois modelos onde a gente consegue ter esse alinhamento e assim a gente consegue respeitar essa moldura para ficar por igual. Não ficou legal isso aqui, Cereira? Ficou maravilhoso. Ficou muito legal, né? E é isso. Para o lado de cá, a gente fez uma adega em X. Se você quiser mostrar aqui, por favor. Então, essa adega também tem uma série de vídeos no canal onde eu demonstro como confeccionar a adega em X. Lembrando que a forma que a gente confecciona, o X bate no meio a meio do canto. Ele não fica pegando só de um lado. No caso aqui, ele está pegando metade na base. E na lateral. Isso em toda a confecção do X, né? Então, isso a gente consegue deixar o X de forma perfeita mesmo. Pegando de bico a bico. Então, no canal já tem uma série de vídeos onde a gente demonstra como confeccionar essa adega em X aí também. Aí, um outro diferencial, a prateleira, foi instalada com suporte invisível. Talvez, algumas pessoas podem ter dúvida, mas como que é o suporte invisível? Também, nosso canal já com quase 400 vídeos, com 2 milhões de visualizações, praticamente 25 mil inscritos. A gente fica muito feliz de dizer que também já tem uma série de vídeos onde a gente ensina como está confeccionando a prateleira no suporte invisível e como que é instalado essa prateleira também no suporte invisível. Então, foi o mesmo sistema da série de vídeos que está no link do card acima. Se você está começando agora no ramo da marcenaria, tem dúvida em como confeccionar a prateleira com suporte invisível, link no card acima também, como eu já bem disse. Então, a intenção do vídeo aqui é estar demonstrando o quê? Uma cozinha concluída, um trabalho de entregue, né? Eu estou vindo aqui, lógico, após algumas semanas, após a entregue, a nossa cliente teve o carinho, o capricho, né? De ter ambientado tudo a ela, colocado aí tudo o que a gente está vendo bonitinho, né? São plantas reais da série, não são plantas de plástico, não? Tudo bonitinho, no capricho, decorou tudo aqui para a gente, para a gente poder estar filmando, né? Então, também fica o nosso agradecimento ao casal, tanto o Márcio quanto a Márcia, né? Que confiou no nosso trabalho, né? E deu oportunidade para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho que os amigos estão vendo aqui. E é isso aí. Eu queria agradecer quem vem se inscrevendo no nosso canal, os amigos, né? Nós batemos agora 2 milhões de visualizações no canal, é um número bastante expressivo. A gente está bastante contente com isso. Inúmeros feedbacks, pessoas mandando isso para a gente através do Instagram, agradecendo através das ajudas práticas, né? Dos ensinos através do vídeo. E a gente que só tem a agradecer ao carisma dos amigos aí, né? Então, encerro o vídeo mostrando aqui agora o clipe da cozinha, né? E vamos que vamos até o nosso próximo trabalho. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.